Devido ao número de pessoas depressivas e o crescimento de tentativas de suicídio, voluntários da Igreja Adventista, outras instituições e órgãos públicos realizaram uma ação social em prol da vida. O evento aconteceu no último final de semana no bairro Garcia. Nossa intenção não é só ser uma igreja para se reunir para fazer culto, mas ela tem um papel social aqui no bairro e por isso a gente está desenvolvendo esse evento aqui para toda a comunidade. O evento então é desenvolvido pela Igreja Adventista em parceria com órgãos públicos também? Isso, em um primeiro momento a gente tem alguns escritórios particulares, por exemplo, a advocacia que estão fazendo atendimento jurídico, psicólogos, também a prefeitura com o PROCON móvel e além da própria igreja desenvolvendo seu projeto social aqui, quebrando o silêncio, que é com relação à prevenção do suicídio e a feira de saúde que a gente desenvolve aqui com a comunidade também. Essa ação faz parte do projeto Quebrando o Silêncio, iniciativa da Igreja Adventista que realiza anualmente campanhas de combate à violência e sobrevalorização da vida. A campanha do Quebrando o Silêncio é desenvolvida pela Igreja Adventista do sétimo dia nos países da América do Sul. Envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, entre outros. O objetivo dela é alertar a população com relação ao abuso e também à violência doméstica. Se sabe hoje que, infelizmente, muitas pessoas são agredidas nas suas próprias casas, nos seus próprios lares, principalmente mulheres, crianças e idosos e são barradas pelo medo para exteriorizar isso. Vida Saudável é o foco de orientações do evento, com mais de 20 atividades para visitantes, entre crianças ou adultos. Mas o que vale destacar é que a prevenção ainda é o melhor remédio. Melhorar a alimentação, fazer mais atividade física, ingerir mais líquidos, repousar. São essas medicações naturais. A gente fixa bem nessa questão de prevenção e promoção da saúde. Seria prevenir as possíveis doenças, que as pessoas chegam aqui, que têm uma possibilidade talvez um pouquinho maior. E nesse sentido de um estilo de vida mais saudável, mais natural possível, que são os remédios naturais. Quem passou pela ação social teve acesso a materiais impressos de conscientização e médicos para tirar dúvidas e orientar quem precisasse. Veredor Almir Vieira passou pelo local representando o Legislativo. Outras ações, além da Feira de Saúde Comunitária, também ocorreram de forma simultânea no local. Entre elas, doação de roupas e calçados, corte de cabelo, atendimento do Procon Móvel, massagem relaxante e atrações para o público infantil, cama elástica e pintura facial e pipoca para todos. Um evento de integração e conhecimento. Uma preocupação em informar e orientar o próximo. Essa questão do quebrando do silêncio e da prevenção do suicídio, informação é o fundamental. Então, aqui a gente tenta fazer um trabalho de informar. Claro que cada um tem uma personalidade, tem algumas tendências que a gente já adquire geneticamente, ou vamos adquirindo com os anos, mas no sentido de informar. A questão da depressão, a ansiedade, trabalhar nesse sentido. Então, aqui a gente tenta fazer um trabalho de informar.